Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sorraso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai e o avô O filho que ainda não veio O início, o fim, o meio O início, o fim, o meio Eu sou o início, o fim, o meio Eu sou o início, o fim, o meio É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo Meu medo, meu medo, meu medo Da chuva Pois a chuva voltando pra terra Tras coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram Sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender Tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor, eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo Meu medo, meu medo Da chuva Pois a chuva voltando pra terra Tras coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram Sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram Sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham Sozinhas no mesmo lugar Enquanto você se esforçou Força pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado Aprendendo a ser louco O maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou Ficar Ficar com certeza Maluco, beleza E esse caminho Esse caminho Que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Vou ficar Ficar com certeza Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou Ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou Ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Então Facebook Ficar com certeza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, eu sonhei Com o dia que a terra parou Com o dia que a terra parou Foi assim, num dia que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho Pois sabia que o patrão também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro também não tava lá E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão também não tava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar No dia em que a terra parou 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 E nas igrejas nenhum sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis também não tava lá E os fiéis não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre também não tava lá E o aluno não saiu para estudar Pois sabia o professor também não tava lá E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou 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 O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabia que o inimigo também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabia que não tinha mais doença pra curar Ai, 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 ai Eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei. No dia em que a terra parou, eu acordei. No dia em que a terra parou, acordei. No dia em que a terra parou, justamente, no dia em que a terra parou, eu não sonhei, acordei. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. No dia em que a terra parou, eu não sonhei, acordei. No dia em que a terra parou, eu não sonhei, acordei. No dia em que a terra parou, eu não sonhei, acordei. No dia em que a terra parou, eu não sonhei, acordei. No dia em que a terra parou, eu não sonhei, acordei. Eu vou desdizer, aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada Sobretudo, é porque eu quero ter aquela velha, 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 Ó filha, ó filha, ó filha. Deus tenha fé na vida, dê-te outra vez. Beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Dê-te outra vez. Você tem dois pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não. Oh, 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 oh. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece andar. Compense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança. Uma voz que gira. Gira, bailando no ar. Queira. Queira. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai. Tente outra vez. Tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Oi, o trem vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem. Oi, o trem vem trazendo de longe as cinzas do velho eon. Oi, já é vem fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem. Não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando. Tá chegando na estação. É o trem das sete horas. É o último do sertão. Do sertão. Oi, olha o céu. Já não é o mesmo céu que você conheceu. Não é mais. Vê. Oi, que céu. É um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Vê. É o sinal. É o sinal das trompetas, dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus. Deslizando no céu entre brumas de mil megatons. Oi, olha o mal. Vem de braços e abraços, com bem no romance astral. Vem de braços e abraços, com bem no romance astral. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou o dito cidadão, respeitável e ganho quatro mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um corte-céu 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida. Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar feliz por ter conseguido tudo o que eu quis. Mas confesso até estalhado que eu estou decepcionado. Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macabos. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar. Por que longe das cercas embandeiradas que separam quintais No fume calmo do meu olho que vê assenta a sombra sonora do disco voador Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar Por que longe das cercas embandeiradas que separam quintais No fume calmo do meu olho que vê assenta a sombra sonora do disco voador Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Se eu quero, e você quer, tomar banho de chapéu, ou esperar Papai Noel, ou discutir Carlos Gardel, então vá, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva, viva, viva a sociedade alternativa, faz o que tu queres, viva, viva a sociedade alternativa, todo homem, toda mulher, viva, é uma estrela, viva, viva a sociedade alternativa, viva, viva, viva. Viva, viva a sociedade alternativa, mas se eu quero, e você quer, tomar banho de chapéu, ou discutir Carlos Gardel, ou esperar Papai Noel, Então vá, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva, viva, viva a sociedade alternativa, viva, viva, viva a sociedade alternativa, viva, viva, viva. Viva, viva a sociedade alternativa, viva, viva, viva a sociedade alternativa, viva, 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 viva. Viva, viva, viva. Viva, 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 viva Tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo Que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 E deixa o sol Dessa manhã tão cinza A tempestade Que chega é da cor Dos teus olhos Castanhos Então me abraça Forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distante De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quem um dia irá dizer que não existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto Mônica tomava um conhaque No outro canto da cidade, como eles disseram Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do cursinho do Eduardo que disse Que é uma festa legal, a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal, não aguento mais birita E a Mônica riu e quis saber um pouco mais Sobre o bozinho que tentava impressionar E o Eduardo meio tonto só pensava E pra casa é quase duas e eu vou me ferrar Eduardo e Mônica trocaram telefone Depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica queria ver o filme do Godard Se encontraram então no parque da cidade A Mônica de moto e o Eduardo de camelos O Eduardo achou estranho e melhor não comentar Mas a menina tinha tinta no cabelo Eduardo e Mônica eram nada parecidos Ela era de leão e ele tinha dezesseis Ela fazia medicina e falava alemão E ele ainda nas aulinhas de inglês Ela gostava do bandeira e do Bauhaus Vangó e dos montantes de Caetano e de Rambô E o Eduardo gostava de novela E jogava futebol de botão Seu amor Ela falava coisas sobre o Planalto Central Também magia e meditação E o Eduardo ainda tava no esquema Escola, cinema, clube e televisão E mesmo com tudo diferente Veio medo, de repente uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro e artesanato E foram viajar A Mônica explicava pra Edoar Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber Deixou o cabelo crescer E decidiu trabalhar E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa Que nem feijão com arroz Construíram uma casa uns dois anos atrás Mais ou menos quantos gêmeos vieram Batalharam um grana, seguraram legal A barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília E a nossa amizade dá saudade no verão Só que nessas férias não vão viajar Porque o filho do Eduardo tá de recuperação E quem um dia irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão E quem irá dizer que não existe razão Quem me der ao menos uma vez Ter de volta todo o ouro que entreguei A quem conseguiu me convencer Que era prova de amizade Se alguém me levasse embora até o que eu não tinha Quem me der ao menos uma vez Esquecia que acreditei que era por brincadeira Que se cortava sempre o pano de chão De linho nobre e pura seda Quem me der ao menos uma vez Explicaram que ninguém consegue entender O que aconteceu ainda está por vir Que o futuro não é mais como era antigamente Quem me der ao menos uma vez Entendeu como só Deus ao mesmo tempo é Deus E esse mesmo Deus foi muito bom A você só maldade Então deixaram Deus tão triste É que eu fiz o perigo É que eu fiz o perigo e até se abençoar E só você me entenda Assim pude trazer você de volta pra mim Quando eu desculpei que é sempre só você E é só você que tem a cura do meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Quem me der ao menos uma vez Acreditar por um instante Tudo que existe E acreditar que o mundo é perfeito E que todas as pessoas são felizes Quem me der ao menos uma vez Fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo E mesmo assim Ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me der ao menos uma vez Como a mais bela tribo Dos mais belos índios Não ser atacado por ser inocente Eu quis o perigo e até se abençoar E eu sozinho entender Assim pude trazer você de volta pra mim Quando eu descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura do vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Nos deram espelhos e vimos o mundo doente Tentei chorar e não consegui E é só você que o mundo saiba Você sabe que eu sinto Não tinha medo, tal João de Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandido Ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu Era o terror da ser canião de morado Na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar E as coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolheu a própria, escolheu a solidão Comia todas as menininhas da cidade de Santo Brincar de médico, aos 12 era professor Aos 15 foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto que errou Não entendia como a vida funcionava A discriminação por causa dessa classe sua cor Ficou cansado de tentar achar resposta O João se comprou uma passagem e foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar E o boiadeiro tinha uma passagem e ia perder a viagem Mas João foi lhe salvar Dizia ele, estou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar minha filha Eu fico aqui, você vai no meu lugar O João aceitou sua proposta em um ônibus Entrou no Planalto Central Ele ficou vestificado com a cidade Saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Corta madeira, aprendiz de carneiro Ganhava cem mil por mês em Taguatinga Na sexta-feira ia pra zona da cidade Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até um neto passado do seu feliz amor Primeiro ano que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá Seu nome era Pablo, ele dizia Que o negócio ele ia começar E Santo Cristo até a morte trabalhava Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar E ouvia sete horas o noticiário Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa E decidiu que como Pablo ele ia se virar Elaborou mais uma vez seu plano santo Sem ser crucificado a plantação foi começar Lá que os jovens malucos da cidade Soberam da novidade Tem bagulho, boy? E João de Santo Cristo ficou rindo E acabou com todos os traficantes dali Fez amigos pra que tava a Asa Norte E é pra festa de rock pra se libertar Madeira e fez sobre uma má influência Dos bozinhos da cidade começou a roubar Já no primeiro roubo ele dançou E pro inferno ele foi pela primeira vez Violência e estudo do seu corpo Vocês vão ver, eu vou pegar vocês Agora só que será abandido Determino e termino no Distrito Federal Não tinha nenhum medo de polícia Capitão, traficante, espregoio, general Quando ele conheceu uma menina E de todos os seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina linda O coração dele e pra ela o Santo Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar Capinteiro ele voltou a ser Maria Lúcia pra sempre vou te amar E um filho com você eu quero ter O tempo passa e um dia vem na porta Um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta De coragem de espera Uma resposta, uma resposta de João Não bota um bom pai, uma tradicional Nem colégio de criança eu não faço não E não protege geral de dez estrelas Que fica atrás da mesa com o furo na mão E é melhor se eu sair da minha casa Nunca brinco com o peixe de ascendente escorpião Mas antes de sair com ódio no olhar O velho disse que você perdeu sua vida, meu irmão Você perdeu sua vida, meu irmão Você perdeu sua vida, meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cano Não é que o Santo Cristo estava certo Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar Se embebedou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar Falou com o Pablo que queria um parceiro Também tinha dinheiro e queria se armar Pablo trazia o contrabando da Bolívia E Santo Cristo se vendia em Planaltina Mas apurece que o tal de Jeremias A sacocante de Renan apareceu por lá Ficou sabendo dos banhos de Santo Cristo Decidiu que com João ele ia acabar Mas Pablo trouxe uma boa chance de um vento E Santo Cristo já sabia atirar E dissidiu na arma só depois Que Jeremias começasse a brigar E Jeremias, maconheiro, sem vergonha Organizou, arrombou e fez todo mundo dançar Descidinava, mocinhas, inocentes E o senhor que era crente, mas não sabia rezar E Santo Cristo muito não ia pra casa E a saudade começou a apertar Eu vou-me embora, eu vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em Capitão ele chorou E pro inferno ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia me escasou E o filho nela ele fez E o filho nela ele fez E o filho nela ele fez E deu notícia do duelo na TV, na hora e no local e na razão No sábado então as duas horas tomou o tempo, na hora foi lá só pra assistir Um homem que atirava pelas costas e acertou o sangue e começou a se unir Sentiu o sangue da garganta, o chão olhou pras bandeirinhas e o povo aplaudiu E olhou o sangue inteiro, as câmeras de agente da que fez e filmava tudo ali E se lembrou-se quando era uma criança, a gente teve que viver até ali E disse que tinha idade bem daquela dança, que a minha cruz virou o circo estou aqui E nisso acervou seus olhos e então Maria Lúcia lhe reconheceu Ela trazia o dia 122, a mãe que sofreu o palo lhe deu Jeremias, eu sou homem, coisa que você não é e não atindo pelas costas não Olha pra cá, filha da puta, se depõe, dá uma olhada no meu sonho e vem sentir o teu perdão E Santo Cristo, qual em Chester 22? Já cinco tiros no bandido traidor? Maria Lúcia rependeu depois e morreu junto com João, seu protetor O povo declarava que João Santo Cristo era santo porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV E o João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ver Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só vai Sofrer 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 Se inscreva no canal. 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 Me disseram que você estava chorando. E foi então que eu percebi como lhe quero tanto. Já não me preocupo se eu não sei porquê, às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe que eu quero mesmo que você... Música... 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 Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia Entre a fenumbra um rosto, na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas, mas sepultou sonhos meus Meses depois de uma carta, e nela a palavra a Deus Fui ser esteiro das noites, cansei vendo alvorecer Molhado com os pingo da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites, cansei vendo alvorecer Molhado com os pingo da chuva, com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos, no sereno das madrugadas Meu violão velho no canto, já não faço mais serenada Abraço o calor do sol, choro quando vejo a lua Fui ser esteiro das noites, cansei vendo alvorecer Molhado com os pingo da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites, cansei vendo alvorecer Molhado com os pingo da chuva, com flores pra lhe oferecer Molhado com os pingo da chuva, com flores pra lhe oferecer Molhado com os pingo da chuva, com flores pra lhe oferecer Legenda Adriana Zanotto 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 E esse amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com um olhar apenas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto